André, se pudesse escolher uma das mulheres desta mesa, que irão da Anaísa, claro, para trocares por ela, para ficar, com quem é que tu trocarias? A minha pergunta para o André foi intencional, para tentar perceber aqui algo relacionado ao Luís. Eu no Speed Dating as únicas duas raparigas que eu falei, por acaso foram elas as duas. Elas quem? A Cláudia e a Karina. A Karina foi muito simples a falar e não sei o quê. A Cláudia, porque ela passou o Speed Dating a rir, sempre. E eu disse logo, com ela não há de ser uma seca estar na ilha, porque ela está sempre, sempre, sempre a rir. Porque eu chamei-lhe velha, sem querer. Eu sabia que alguém me tinha dito isso, mas não me lembrava de quem. Ela me levou mal, porque ela também escolheu a minha ou a ti. Então trocarias por quem? Pela empatia, escolhi a Cláudia. Obrigada. Ia ser um fuzuê naquela ilha. Só tinha idade. Só tinha idade. Eu já sabia que ele também tinha gostado da Cláudia. E eu estava com um bocadinho de ciúmes, porque, não sei, poderia ser que eles gostassem do outro. Então, obviamente, teve um bocadinho de ciúmes.